Eu entrei lá, você tem que se cadastrar, cadastrar o projeto, a instituição e eles divulgam no mundo inteiro. Se o cara quiser doar 50 centavos, doa 50 centavos. Aí eles vão, então, o cara está de curso no mundo inteiro, entendeu? Eu quero doar para uma instituição. Então, João, vamos cadastrar a ideia, ação, o projeto, os torneios. Tá bom? Podemos ir para a letra C. João, seus mensaleiros arrecadaram, porque não... Convenção de Distrito de Austro, tá bom? Tá. Vamos esclarecer. Tá.